Parabéns, parabéns pela merda feita no jogo, olha, eu vou perguntar calmamente, cês tão de sacanagem porra, olha mano, o Corinthians tem uma chance a rodo contra a porcada de vencer essa merda, mas pegou no cacete do último passe, e no detalhe ainda, olha só mano, o Caça não tinha feito nenhuma defesa nessa merda, uma invertida de bola errada do Fagner, e aí o Palmeiras vai e abre o cacete, o caralho do placar, o Fagner, pô Fagner, mais uma vez, fez merda durante o derby, e deu vitória pros caras, Pô, vai a merda, na moral mano, fizemos o jogo que merecemos vencer essa merda, não goste com o pai jogador por derrota, eu repito, odeio com o pai jogador por derrota, Mas dessa vez não tem jeito né, porque o que vale é coletivo, mas dessa vez gente, pô Fagner, tá de sacanagem meu, como é que se faz um erro desse caralho, que porra é essa meu, O suco de coisa nessa partida, toma gol, e morre nessa merda, pô, um time sem poder de reação, impossível ganhar um jogo assim nessa merda, Ok, derrota é normal, beleza, mas afinal, esse time ridículo, perder é normal, aí a pergunta é, como é que eu me iludo com essa merda, porra, A câmera quase caiu aqui, mas beleza, cara, o time competente, e frouxo, não chuta, finalizações ridículas, Não mata o jogo no melhor momento, é patético, dependendo só do relato Augusto, pra algo, nessa merda, Agora, a pergunta é, e cadê o maravilhoso, trocar mantor por esse número aberto agora, o Fagner tinha, tinha, Olha, a pergunta é, o Fagner, tinha lesionado o que? O tornozelo ou o cérebro? Por que não é possível essa merda, porra? Lucas Oliveira Caralho Pô, o cara voltou, uma ameba, no caralho, tu tira essa merda Aí uma partida, aí faz uma partida pior que a outra, meu De fazer inveja a Diego Macedo, irá na lateral direita Mas agora, eu só digo uma coisa, ganhar, ganhar essa porra, quarta-feira, é obrigação Se perder quarta-feira, o povo vai quebrar essa merda Porra, só quero ver quarta-feira, hein, porra E quer saber, você que tá mandando mensagem? Vai pra puta que pare todo mundo! Passar bem! Ah, vai merda!